Em Goiás, o Natal chegou e 23 escolas seguem ocupadas por estudantes. Os jovens se opõem à implantação da gestão por organizações sociais na educação do Estado, que para os alunos significa uma privatização do ensino público. Para manter o movimento, eles pretendem comemorar o fim de ano dentro dos colégios, sem descuidar dos cuidados com a escola. Baldes de água, vassoura e rodo. Essa cena tem sido comum nas escolas em que centenas de alunos estão passando os dias. No Instituto de Educação de Goiás, unidade que cerca de 70 estudantes ocupam há 13 dias, hoje foi dia de faxina. Do auditório, passando pela cozinha, banheiros e salas onde dormem, tudo é organizado com cuidado. Essa é uma rotina desses jovens que pretendem deixar o colégio com as mesmas condições ou melhores do que estavam antes do movimento de ocupação. A maior preocupação deles é com essas três piscinas que ficam dentro da escola. Nós encontramos a piscina em uma situação bem precária, estava cheia de lodo e inclusive tinha vários criadores do mosquito da dengue, que é um perigo para a sociedade aqui, não só para o pessoal que fica no colégio, mas também para a comunidade em volta. Com a chegada das festas de fim de ano, os alunos pretendem trazer a comunidade e os pais para dentro da escola. Nesse espaço aqui, por exemplo, deve acontecer a ceia de Natal. Eles não devem desistir do movimento tão cedo. Já existe até uma ideia de realizar uma virada cultural aqui no dia 12 de janeiro. Sem nenhum estudante que lidere o movimento, os jovens se reúnem nesse espaço e juntos tomam toda e qualquer decisão a respeito da ocupação. Os estudantes têm contado com o apoio de outras escolas. Está tendo assembleias para reunir, cada dois estudantes de cada assembleia para reunir, para a gente discutir sobre a segurança, sobre a cultura, sobre como vai ser aqui, como vai ser a organização. Em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Educação, mais de 20 escolas continuam ocupadas após a suspensão da reorganização. Os estudantes pressionam o governo Alckmin por conta de questões específicas de cada escola, como demissões de professores e problemas de estrutura. Legenda Adriana Zanotto